Fih, tá na hora, filha, 10 para 7, viu? Tá na hora, vamo. Tô aí, tá. Bom dia. 2 minutos. Nossa, você me acordou quando eu tava sonhando que eu tava no skydiving. Nossa, mas um dia é tão bom, né, esse travesseiro. Acho que eu posso dormir mais uns 10 minutos. Tudo bem, velho, eu acordo. Tenho que estar no escritório às 8. Escritório, bom, saindo 5 para as 8 tá ótimo. Eu não sei como eu acordo exatamente no último minuto considerando condições de trânsito e de atraso dos outros pra eu ser a penúltima a chegar, não a última. Porque se a última a chegar é péssimo. Um relógio biológico com o Waze integrado que sabe até do trânsito. E, bom, tô aqui em Frankfurt e eu volto pro Brasil. Eba, aproveita aí, aproveita muito. Legal. Bom, espero estar tudo bem, boas viagens e a gente se vê na quinta. Beijo. Ah, eu sou mais simpática quando eu acordo. Sou muito simpática o tempo todo. Na verdade eu tô morrendo, sono por dentro. E eu tenho que assistir velocidade 3. Música Dormi lendo alguma coisa. Acordei de ovos. Vem que tem que dar uma hora, ainda o que eu vou fazer, vou chegar no escritório. E se tem algum gênero, pra eu não ir agora. Música Agora todo dia, entro no banho. Lava o cabelo. Parte da minha evolução como ser humano é que eu não gasto tempo escolhendo roupa, porque já está escolhida a noite. Caiu. Tudo é mais rápido. O que eu faço? Eu entro no Spotify, pego alguma playlist que normalmente tem a ver com corrida, tipo... Só que eu não tô indo correr, eu tô indo tomar banho. Ai, adoro. Uma que chama Alive. E tchau, parte da minha. Música E aqui já vou vendo que jogaram vários Whatsapps e no banho eu já pensei em tudo que era urgente realmente. Coisas acumuladas, principalmente o que outras pessoas precisavam fazer e não fizeram. Então, o Havaibel mandar mensagem de lembrete pra um monte de gente sobre coisas importantes pra agora. Música Cinco minutos de secador, cinco minutos de chapinha e partiu o fase nova. Música Veio o que aconteceu nesse dia... Opa, sempre falo. Música 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 Cheguei aqui na fase nova. E eu quero que você acompanhe mais esse dia a dia dessa maneira. Então, esse canal aqui no YouTube agora terá alguns vídeos como você nunca viu. Quer entender o que rola nessa loucura aqui? Quer entender o que rola na minha vida? Quer saber também como são os momentos de descontração? Se bem que pra mim tudo daqui é descontração. Pois é, tem vários vídeos do Gaja nesse canal. Vale a pena conferir, mas se prepara. Se inscreve agora e dá joinha nesse vídeo pra eu saber que você gostou do novo modelo também. E ter cada vez mais coisas como essa. Partiu? Música Fome! Música Fazer um lance que eu acordo sem fome. Faz uma hora depois. Eu tô morrendo. Música Eu vi todas as referências. Eu quero ver a sua pegada de referência. Como você vê as coisas aliado à história. Só isso. Música Tem muita coisa que rola aqui na fase nova que tem a ver com conteúdos, cursos. E eu tô agora fechando o conteúdo do curso online. Que vai ser um componente do Dream Weekend. Que é um programa presencial de medição que a gente tem. Que agora vai ter um componente online. Batendo histórias, batendo ordem. E sempre com o segredo de como a gente faz a pessoa se sentir naquilo. O segredo de qualquer educação é fazer a pessoa se sentir. Não adianta você ser o melhor do mundo explicando. E você não fazer a pessoa se sentir naquilo. Música Talvez você me ajude com isso. Porque contar histórias e improvisar eu faço. Mas como que é a estrutura de uma aula? Música Comprometimento é comprometimento. Falou o que vai fazer, vai fazer. Pode ser uma coisa de trazer milhões de dólares. Pode ser um favor que vai ajudar a outra. A dor depois de não crescer ou não tem o que você quer ter. É muito, muito maior do que a dor enquanto você faz. Ele é muito fofo, né? Eu adoro. Eu adoro olhar pro Vini, meu. Ele é muito fofo. Eu não sei. O Vini é essa pessoa incrível. Que nesse momento está cuidando de toda a nossa estratégia de marketing digital. Música Corri aqui pra sala do lado. Agora a gente está já falando sobre outro assunto. Franquia, licenciamento, como expandir alguns nossos produtos da Fazerol pro Brasil como um todo. E quem é ele? Buda! O Buda é um querido. Eu o conheci como parte de um curso Criatividade Conectada. Que ele é o fera dos jogos. E pouco a pouco foi rolando muita sinergia entre diversos desafios. E ele tá aqui nisso também. Tá feliz, Buda? Pra caramba. Não tá sendo muito desafiante. O desafio é sempre bom. Música E como é que é pra fazer a migração do licenciamento pra franquia? Música É novo. É um desafio de sentar a bunda na cadeira, aprender e dar o melhor. E qualquer pepino que rolar que vai rolar, ser rápido no gatilho de responder. É isso. É o que a gente ensina. Música Música Tem uma pessoa interessantíssima. Música 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 Olá, tudo bem, Bru? Meu, eu tô muito feliz de fazer essa matéria com você. Eu adoro a glamour e vai ser uma alegria. Uma alegria mesmo participar dessa matéria e adorei. Adorei o tópico. Produtividade. Vamos lá. Eu tô curtindo 24 horas, entendeu? Pra mim, ir pra um show, ir nos bastidores, entender como o show é feito e treinar o olhar pra entender isso, é tão divertido quanto e tão importante quanto me aprofundar num negócio específico. Porque eu faço conexões entre coisas desconexas. Música Meu, essa daqui, essa daqui é lailó. Que ela não faz. Gostei dessa resposta. Música Música O próprio caderninho da Bel como eu hoje não é uma linguagem do YouTube. Assim, primeiro de tudo tem que definir qual é a periodicidade disso. Música Cara, um dos grandes desafios que a gente tem é marketing digital. E o Vini aqui, ó, o Vini aqui tá pela primeira vez fazendo marketing pago. Ou seja, estamos investindo pra poder trazer mais gente que talvez não conheça os nossos produtos ou nossos serviços. Então assim, se o orgânico já é forte, imagina junto com um investimento bacana. Claro, targeted, né? Então assim, eu tô muito empolgada que é um novo desafio. A gente começou com um produto que, claro, roda sem depender de mim, que é o nosso curso online do Vale. E Vini aqui com uns resultados bacanas, assim. Só começou, hein? Isso, só começamos. Música Vai batendo a forma, vou pegando o que tem de coisa aqui do lado. Tipo, tava aqui esse negócio mó bonitinho, ó. A única forma de chegar ao impossível é acreditar que é possível, mas já tá sendo comido. Música Como tá listinho no começo da semana? Tá curtinho. Mas até que tá pouco perto do normal, né? Tá. Deu pra desenhar coisa nova até? Tá tranquilo. Deu pra desenhar. Desenha todo dia. Tá tranquilo. Você quer um evento o quê? Quero um evento com todas as figurinhas até o final do ano. Só que eu já pensei no evento com uma experiência totalmente diferente. Figurinhas são os nossos agenciados. Vão bater. E a gente tem que ver se a gente vai abrir pro público. É, então. Quero saber se a gente abre pro público ou faz um pré pra influenciadores estratégicos e depois abre pro público. Acho que farei os dois desse ano ainda. Não, quero os dois no mesmo... Pelê. Combinado. Não, eu tô sem maquiagem. Ah, o que que tem? Então assim, o que que eu tenho de lista? O que aconteceu com a apresentação do Be Dream? Só falta de boa tarde. Boa tarde. Eu queria fazer um pedido e daí tem um desafio foda. Só que esse é muito foda. Esse é difícil. É criar uma marca do restaurante. Ah, de boa. Gente, olha que da hora que eu ganhei. Dark Century. É de comer? Não, é uma coisa digital. Olha isso daqui. Olá, Belpest. Despertar de um sonho de igualdade entre gêneros para uma sociedade ou esse de um movimento que incentiva essa busca e promove. Despertar... Despertar... Gente, feito 4 de 40. Ó. E o que que será que é isso, hein? Ó! Que da hora! Gente... Eu não postei foto. Eu preciso criar alguma coisa bacana com tantas pessoas que eu vejo no dia a dia que poderia trazer para o YouTube com uma linguagem diferente. Só que se você já me segue no Insta, você vê que um dia eu estou com um humorista, um dia eu estou com um empresário, um dia eu estou com alguém do mundo da moda, outro dia eu estou... Então assim, tudo bem, já estamos sacando que Bel tem interesse em tudo que é coisa. Olha a participação especial. Olá! Aê! Eu vou aprender com o mestre. Já está gravando já. A gente faz que nem você, o nome é Belpest. Tudo bem? Tudo bem? Tudo joia em você. Sua esposa te acha um louco? Minha mulher me acha um louco. Como fala? Library. Biblioteca. É, biblioteca. Library. E você grava tudo. Quanto tempo leva para editar? Dias? Depende do vídeo. Demora muito. Demora. Eu sou muito chato. Eu fico assistindo. Eu assisto. Eu assisto. Tem vídeo que demora 3, 4 dias para editar, porque eu não fico o dia inteiro editando até a noite, né? Eu vou lá e fico 3 horas lá e largo mão. Fico 3 horas. Então, umas 12 horas eu edito um vídeo. Todo mundo que tentou sair da televisão pro YouTube, eles falam que eu fui o primeiro a achar o caminho, a achar, a entender o YouTube. Muito bem feito. É, mas é meu jeito de ser. Acho que é o jeito de editar, o jeito de... Porque fora do ar, eu sou muito aquilo. Eu sou o YouTube. No ar, a televisão é mais certinho, né? Mais almofadinha, mais arrumadinha. A galera trouxe uma discussão. É a Vanda Tia Bel. É a Vanda Tia Bel. A Vanda Tia Bel. No YouTube, ela contrata a equipe de televisão. O YouTube é tudo sozinho. Não é assim com a equipe toda. Que bom. Não é isso. Que bom. É o mindset de vamos fazer tudo pra aprender, pra depois ver como fazer com menos. Entendeu? Explica aí que eu tô tudo bem. Cheio de maquiagem. Tá bom assim? Não, é possível. Tem um LED. A gente pensou em fazer um Bel aprende. Que é tipo, dar vazão pra perguntar qualquer coisa de qualquer coisa e ir aprendendo, sabe? E eu pensei em começar sobre a maneira como você agarrou esse mundo de mídias sociais. Aham. Sendo de um mundo tradicional e quanto isso eu me admiro muito. Tipo, eu tô profundamente admirada e queria entender um pouquinho de como foi esse mergulho. Pode ser por aí? Pode. Quero mais Luznabel. Nossa, você tá bem, gente. Por gentileza. E aí como eu faço? Eu faço assim? Engraçado. Eu vou fazer uma introdução só pra ver se eu aprendo a fazer canal, tá bom? Tá. Primeiro comigo então. Olha só em mim. Tá. Aí. Porque qual que é o problema do YouTube? O problema do YouTube é que o cara clica no X e fecha tua janela e não tá nem aí. E o lance do YouTube de falar rápido, a dicção da gente vai pro espaço. Eu tenho coisa que eu fico igual retardado pra falar e não sai, não sai, não sai. E eu não gosto de errar. Estamos voltando pra fase nova, né? A gente tá desenhando um evento aqui, várias ideias. Vamos ver o que a galera vai achar. Já estão ouvindo aqui. O que aconteceu, gente? O que aconteceu? O que que é? Eles falaram tanto dele que eles vão falar. Mas o que que ele fez? Sabe outra coisa? Eu vi seu e-mail agora no evento. Meu, será que o Através ajuda a gente com isso? O evento do dia 31, vão ter quatro workshops ao mesmo tempo, Rolando. É bem legal pra Através. Seria o primeiro entre ondas fora do Através. Mas assim, me deu uma coisa de, nossa, eu preciso aprender muito mais de muita coisa. Eu não queria que fosse aquele porque eu acho que é feio pra um curso mais bacana que a gente tá fazendo. Mas é a mesma funcionalidade que a gente tem no módulo 1, 2, 3, 4. Depois, inclusive, a gente conversa sobre isso. Vai ser da hora, né? Vai. E vai dar mó liberdade criativa. Ó, ó, ó. Opa. Rolou uma arrepiação. Arrepiou. 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 Estudos de caso. Se preparem que vai ter. Vai ter. Fechou, gente? Tchau, Luqueta. Valeu, viu? Tchau. Até amanhã. E aí, vamos lá. Tem modelos, a gente tem que testar. A gente não sabe a resposta. Tem, claro. Ali é, os quatro mundos que eu acho que trariam um bilhão de dólares pra gente. Cada um dos mundos. O BDream eu acho que ainda não é. Eu acho que o BDream, com o Growth Hacking, vira uma startup de um bilhão. Mas, então, aí... Só que não é um ponto. Não precisa de 100 funcionários. Eu não chamo de fase nova, o que eu acho que é incrível. Eu acho que é um marketing digital em cima dos custos. Então, por exemplo, o trabalho que o Vini faz de automatizar algumas coisas, de vendas. É algo aplicável pra vender livro impresso. É algo aplicável pra lançar um curso da Vuey. É algo aplicável pra... Inquerir, pra lançar marcas. É algo aplicável pra crescer o YouTube. Então, eu vejo... Não vejo como... Eu vejo assim, tem dois mundos na fase nova que são incríveis. Marketing digital, que é o que eu chamo de cursos também. Dream Weekend. Esse dos mundos eu acho top. Eu acho... Por que eu não coloco o Encla lá? Porque eu acho que está junto com o marketing digital. Eu acho que o genial da Encla é aplicar o que a gente aprendeu na fase nova pra Encla. Acho que é isso o diferencial. Não é reinventar a roda na Encla. Você entende? Vamos inovar. Como que a gente crê o nosso recrutamento? A Lula, em vez de ensinar pra Fer, ela ensinou de uma forma que está documentada aqui no curso. Eu acho legal. Acho que foi efetivo. O Criando o Português. Falaram rápido. Na prática, fui eu ensinando o Vini a ser super produtivo. Na prática, foi isso. E virou o curso que mais vende. Tá muito bacana o que a gente tá inventando aqui. Eu já... Era pra ser menos trabalho, eu acabei de inventar um trabalho maior aqui. Sempre assim. Acho que é assim que nascem novos projetos. Meia-noite, 19. Nesse momento eu estou falando com o Paquerinha. Rindo com o Paquerinha. Deixa eu falar rapidinho com o Paquerinha. E aí, como você tá? Neil, você gostaria do dia que a gente tá vivendo hoje? Estamos aqui, revendo o primeiro dia. Eu ainda tenho que terminar o curso online do Dream Weekend. Que está ficando bem bacana. Mas agora vamos rever. Porque a gente gravou muita coisa, né? Todo começo é um grande aprendizado. O que rolou desse dia que foi legal? Que pode rolar nos outros dias também? Ou que totalmente inviabiliza que eu fale contigo todo dia? Bom, vamos lá. Videozinho do dia. Para TEDx e o Vermelho. Esses caras foram fantásticos me convidando pra palestrar lá. Infelizmente eu não tinha data. Mas vou mandar um videozinho. Vamos lá. Olá, Salvador! Tô aqui pra deixar uma mensagem do fundo do meu coração. Mais um bom dia! Bom, 19 horas na fase nova. E eu acho que tá bom, né? Na verdade eu tô cheia de energia. Mas daqui a pouco é um novo dia. Então chegamos ao final. Partiu casa!